Beleza, cambada Olha eu aqui falando sobre o Unity Seguinte, eu já escrevi um artigo no blog Sobre o Unity Quando teve essa declaração do fim dele Foi mais ou menos 3 ou 4 dias depois disso Ou talvez uma semana, sei lá A questão é que é o seguinte Já teve gente que me pediu no canal Para eu poder falar sobre o fim do Unity Já havia mencionado, falei no blog, pode ler lá Mas aí no grupo de Olino Teve alguém que postou um artigo Mais ou menos assim Por que a canônica deveria ter adotado o KDE Ao invés do Gnome Aí aquilo virou uma guerra civil Que ao invés de ser um debate de análise técnica Opinião técnica Eu vi a galera mais definindo opinião de gosto E uma coisa que eu odeio na comunidade Linux é isso Estou muito franco com vocês O pessoal deixa de ser técnico Para ser mais fã E fã boy não é uma coisa muito útil Sendo fã Você tem que gostar de uma coisa Mas você tem que ser técnico e parcial Na hora de ter que defender aquilo que você gosta Então tá Então eu estou aqui para poder debater Depois desse artigo Para poder falar o que eu achei da coisa É que eu achei interessante o artigo A forma que o cara abordou Que ele disse o seguinte Ele não estava ali para poder debater Qual que é melhor O KDE ou o Gnome Ele quis debater Por que ele achava interessante A canônia que eu tenha migrado para o KDE Ao invés do Gnome Vamos lá Eu conheci na verdade O Unity em 2011 Quando eu trabalhava O meu chefe tinha Nas máquinas dele era o Ubuntu Eu tive que me adaptar Eu praticamente detestei o Unity Naquela época Meu irmão também detestou Ele trabalhava comigo Na época Lá na empresa E aquela barra do Unity era horrível para a gente E eu já conheci o Gnome Mas aí assim O que me fez adaptar fácil Ao Unity Foi ver que ele era parecido com o Gnome O Gnome 3 no caso Aí Quando veio o Debian 7 Já estava o Gnome Já estava preparado para ele E você olhava Falava Não, realmente Parece com o Unity Os dois são muito parecidos Aí eu lembro que eu fiz o curso Na Linux Foundation E eu descobri lá No curso Que o Unity É um fork do Gnome Por isso que eles são tão parecidos E foi onde eu vi assim Tá A canonical está migrando Então é exatamente por causa disso Por ser um fork Ao invés de ficar concentrando em um fork Ela volta a utilizar Talvez ela vai personalizar o Gnome Para aparecer com o Unity E a galera não vai ter tanto impacto assim Então, bom Eu acho vantajoso para ambos os lados Tanto para os usuários fiéis do Ubuntu Porque a curva de aprendizado Não vai ser tão grande O cara vai olhar o Gnome Pô, parece com o Unity Então só vai se adaptando Diferente do Gnome Para o próprio Gnome Porque do Gnome 2 Para o Gnome 3 Foi horrível Foi uma mudança muito extrema Muito drástica A galera nova Que não conhece O Mate Que vocês conhecem hoje Na verdade Era um antigo Gnome Então vocês veem Então vocês veem que a diferença É muito grande Nesse debate Eu vi o seguinte Eu estou aqui realmente Para criticar esse ponto O cara virou e falou assim Não, que o Gnome é original O cadeia não Onde que o Gnome é original? Ah, o Gnome 3 é Aonde? Ele é uma cópia De todos os ambientes gráficos Que já existem Ah, aquela barra no canto Aquilo lá já existia Em outros ambientes gráficos Há quase 20 anos atrás A única coisa Que ele ocultou automaticamente Um recurso que já existia No Gnome antigamente E que foi uma cópia Que já existia no KDE Deixou do tamanho Inclusive da barra do Mac Azar Todo mundo copia Todo mundo O importante é o usuário final Ele que tem que sair ganhando Se o usuário final Sai ganhando Você sai ganhando Você agregou mais para você Por fim Teve gente que falou Não, que o GTK é melhor que o QT Desculpa Mas você está enganado Você não sabe o tamanho do poder Que o QT tem Diz isso para as empresas de carro Que utilizam o QT Empresas de medicina Que utilizam o QT A NASA utiliza o QT Olha, na verdade O GTK é escasso Comparado com o QT Quem me mostrou isso Foi um desenvolvedor Anos atrás Por que ele utilizava o QT Pelo número de recursos Que ele tinha Que dava para fazer E o GTK não Eu acho interessante também Para a Canonical Concentrar menos esforço Para os usuários Terem que se adaptar Todo mundo sai ganhando A Canonical vai gastar Menos recursos financeiros Menos Até mesmo Concentrar menos esforços Com isso Ela só vai ter que só Adaptar Talvez os ícones Vão ser do antigo E o Unity E está tudo certo Mas eu gostei Da opinião do cara O cara falou assim Seria interessante Ter ido para o QT Pelos recursos que ele tem De facilidade Para os usuários O Frederico mesmo Me mostrou Por exemplo Ele usa o Telegram Instala o Telegram Eu não instalei Mas ele me mostrou O Telegram para ele acessar Pelo KDE É um clique só Enquanto que no Gnome Ele tem que fazer Todo um trajeto Toda uma volta Para chegar no Telegram Eu mesmo vi isso No KDE Que eu uso Eu tenho o Mate E tenho o KDE Na minha máquina O KDE Por exemplo Eu estava usando De repente Pulou um pop-up Avisando Uma atualização do Vivaldi Eu dei um clique E só coloquei a senha Acabou E atualizou É muito mais fácil Para o usuário Isso gente Sabe Eu lembro que isso tinha No Gnome Mas não sei porque Que hoje não tem mais No Mate Mas assim É muito mais fácil Ele é muito mais bonito Muito mais interativo Do que o Gnome E eu acharia Realmente interessante Se ela tivesse Indo para o KDE Não é uma questão De paixão Eu gosto muito Do KDE Vocês sabem disso Mas não é uma questão De paixão É que eu acho Ele muito mais Interativo Com o usuário Assim sabe É muito mais rico Muito mais bonito Muito mais fácil De utilizar Agora Uma coisa Que me preocupa Na Canonical Tá Eu separei aqui Alguns dos recursos Que ela já matou Né Separei isso Por e-mail Deixa eu ver aqui Eu não sei Tá na ordem certa Tá Ela matou Ubuntu Edge Upstart Ubuntu One Ubuntu Phone Unity Mirror Agora né Então assim Aí você para para ver O Upstart Foi em favor Do CSTMD Que tomou o lugar dela Mas Ela já criou isso Tudo de projeto E já matou tudo Aí eu fico pensando Qual que é o próximo O Snap O Snap Aí o pessoal fica falando O Snap é o futuro Será Qual que é a garantia Que eu tenho De que o Snap Vai ser o futuro Eu tô vendo Mais o Flatpak Tomar o lugar Do Snap Do que o Snap mesmo Tá aí falando Todo mundo falando Que é o futuro Ou qual que é o próximo Launchpad Não sei Eu hoje Tenho um pé atrás Eu acho interessante O Snap Mas eu tenho um pé atrás Por causa disso Né Então Bom Isso fica até Uma dica aí Para Para Canonical Pensar mais Antes de tomar um projeto Uma iniciativa De fazer um projeto Assim que você vai descontinuar Não faça Contribua com o outro Igual ela tá fazendo agora Com o Gnome Talvez ela vai contribuir Com o Gnome Talvez não vai acontecer Isso até com o Flatpak Ela vai descontinuar O Unity E ajudar o Flatpak E é isso Bom Então Finalizando aqui Tá galera Tipo assim Eu vou deixar aqui O artigo do Acre Linux Que quem contribuiu Para desenvolver Esse artigo Foi o Frederico Do projeto Fedora Valeu aí Frederico Foi muito bom Só fiz uma correção Aí galera Tipo assim Eles mencionaram Que O Ubuntu Ele é muito forte Em desktops Não ele é forte Em servidores Também Tá Lembro que A primeira vez Que eu fui instalar o Gintur Estava exatamente No servidor Ubuntu Aí eu ficava olhando assim Um Ubuntu Que odiava Ubuntu E ele é muito forte Também na nuvem O Ubuntu Se tornou muito forte Na nuvem Aí é que dá um medo Se torna forte Na nuvem E descontinua Todo mundo fica No vácuo Vou deixar aqui O link da descrição Também Da playlist Do IBM Linux One Vocês veem que o Ubuntu Ali ele é forte Vou deixar também Do vídeo do Jonathan Que ele fez agora Sobre o Ubuntu Usando o Gnome Esse artigo Que eu falei do KDE E é isso Essa semana galera Estou deixando aqui Uma pausa aqui Para poder avisar Que eu vou tratar Na verdade Sobre um jogo De uma empresa Francesa Que eles estão trazendo Num jogo Do Master System De volta à vida É interessante Vocês vão entender Ao longo do tempo Por que eu estou tratando Da SEGA Aqui É uma coisa Muito técnica Voltada a Linux Está nascendo para Linux Vindo para a gente Graças a SEGA E eu estou aproveitando Aqui Estou testando Também Meu novo gravador De áudio Que inclusive Foi o que O próprio Ricardo Graça Do Tux Ninja Utilizou Então eu perguntei para ele Qual que ele utilizava Eu resolvi comprar um Estou fazendo um teste Talvez seja isso Que eu vou utilizar Mas também estou gravando No meu smartphone Estou gravando na câmera E é isso Também estou deixando A ressalva De que Eu tenho um blog Sobre coisas nerds Quem quiser dar um pulo Lá Chama Resenha Nerd Eu vou deixar o link Aqui na descrição É para poder separar Aqui do canal Toca do Tux E do blog Toca do Tux Quando eu quiser Tratar coisas De assuntos nerds Tipo filmes Super heróis Vai sair o filme Da Mulher Maravilha Vou tratar lá Estou também testando Aqui o meu novo tripé Que parece mais O Full War Um tripé novo De mais de 1,60m Tudo isso Sai do meu bolso Eu não tenho Grandes ganhos No canal Eu ganhei muito mínimo Na verdade Só que eu invisto Do meu próprio bolso É isso aí Eu espero que um dia Ele se retorne Viável Para eu poder Continuar mantendo ele Porque dá um trabalho Muito grande Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Assistam os vídeos E o Clique dos links Na descrição Desse vídeo Beleza Vamos interar aí E vamos ver O que vai acontecer É mais vantagem Para Canonical mesmo Vir de volta Para o Gnome Do que ficar investindo Em um fork Muita gente Eu vejo Faço isso O próprio Fantu mesmo Fez isso O projeto Chamado Unfork Que ao invés De ele ter Todos os forks Dele Ele simplesmente Utiliza o que já está pronto Que ele gasta menos esforço E pode se concentrar Em outras coisas É muito mais vantagem Então é isso Só uma correção Que eu quero fazer Do vídeo Lá do Acre Linux Porque é assim O Ubuntu é forte No desktop Mas não é só no desktop Em servidores também Ele é forte Inclusive na nuvem Tá Vou deixar o link Aqui na descrição Tá Da playlist Do IBM Linux One Que vocês podem ver Que o Ubuntu Domina nele É Bom Assim Uma coisa que eu gosto Da Canonical Seria os patches Dela Que assim Contribui muito Nessa parte de correção De bugs No sistema De resto Eu tenho receita Ah Tem a central De programas Meu Mas você tem o Yast Também Tem outros É isso Então Espero que vocês tenham gostado Um abraço E falou Esqueci o resto Que eu ia falar Tem que passar moto Aqui essas horas É fogo Parece uma favela Isso aqui